Mundial de Fórmula 1, grande prêmio do México, neste sábado, a partir de 4 da tarde, você acompanha ao vivo o treino oficial que vai definir o grid de largada. E no domingo, mais um desafio em alta velocidade, grande prêmio do México, ao vivo, direto do Circuito Hermanos Rodrigues, domingo, 5 da tarde. Oferecimento Chocolates Nestlé. Brahma Chope, na Fórmula 1, fique com a número 1. Rainha System, rainha, pratique esta marca. Linha Fiat, à frente de seu tempo. Efilco, toda a emoção do mundo em suas mãos.